Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei, ele voltará para governar as nações Em amor, que ruja o leão, que a terra estremeça, diante da majestade De que ruja, que ruja o leão, que a terra estremeça, diante da majestade O descendente, o descendente de Davi, o homem mais otável, ele ama a justiça O descendente, o descendente de Davi, o homem mais otável, ele ama a justiça O descendente, o descendente de Davi, o homem mais otável, ele ama a justiça Chama, e mais uma vez, queremos ver E a terra chama, chama, chama mais e mais um Queremos, queremos, queremos ver o céu descer Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Vamos bateria E vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade Você pode dizer isso Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Aleluia Aleluia